Estou aqui com Fabiana Lacerda, que é coordenadora do Abrigo João XXIII aqui de Porto Nacional e vai falar mais pra gente sobre esse projeto que vocês estão em campanha já de Natal. Fala mais pro pessoal que nos acompanha através do Porto Mídia. Essa semana a gente lançou o projeto Realizar Sonho. É com grande alegria que a gente lança esse projeto, pois nós somos porta-voz dos nossos idosos e lançamos essa campanha pra realizar sonhos. São sonhos simples que pra alguns não é nada, mas pra eles será de grande alegria de ser realizado. Convido toda a comunidade a estar participando dessa campanha e de estar nos visitando aqui no nosso lar e estar nos ajudando a divulgar nossa campanha, que possa chegar até alguém que queira realizar o sonho dos nossos idosos. Como e de quais meios as pessoas podem estar contribuindo, podem estar ajudando? Nessa campanha. Temos a conta também do Abrigo, que se você quiser fazer doação, pode estar fazendo. E o meio pode estar me ligando aqui na instituição, que é 3363-6965, ou passando mensagem pelo WhatsApp, 8432-1792. E está nos ajudando a divulgar a campanha para que ela possa ser bem sucedida. A nossa campanha, Realizar Sonhos, ela tem 4 anos que a gente lança. Ela funciona da seguinte forma. Você pode adotar um idoso e realizar seu sonho. Você pode estar nos ligando, marcando, pra vir fazer a entrega do seu presente, ou então vir mesmo aqui no Abrigo trazer. Quero ganhar um presente. Qual é o presente que a senhora deseja ganhar? É um vestido. Só uma coisa boa. Um vestidinho. Um perfume. Um perfume. Um perfume e um vestido? É. Um perfume e um vestido. Aqui com o senhor Antônio também. Senhor Antônio, o que o senhor quer ganhar de presente de Natal? Uma calça. Uma calça? Então, eu vi uma postagem me mostrando quem quer adotar alguém. Inclusive, eu estou aqui com ela, eu adotei ela. E aí a gente resolveu, fez um grupo. E esse grupo foi dando ideias. E aí tem um senhor que pediu um churrasco. Então a gente não vai trazer um churrasco só pra um. Então resolvemos adotar todos e fazer um churrasco e entregar os presentes num dia. No dia 8 de dezembro, num domingo. Então a gente vai vir de Palmas, vai trazer teclado, vamos cantar, louvar. Vamos fazer um evento bem legal pra eles. Uma festa especial pra eles e com o grupo que vocês têm em Palmas. É um grupo. A gente fechou um grupo. Os que adotaram, tem pessoas que ainda estão entrando no grupo. E a gente vai fazer esse momento especial pra eles, porque eles merecem. Inclusive, a gente estava até, já perguntei aqui, com relação a um que pede pra ver a filha. Mas disse que já tem gente na busca disso aí. Então acho que vai realizar o sonho de todos. A gente vai fazer 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 o sonho de todos.